No Nordeste Mineiro, um ciclista morreu atropelado por um caminhão na BR-116-116 também, só que dessa vez no perímetro urbano de Tauflatone, né? Segundo a polícia, a vítima saiu do trabalho e estava a caminho de casa quando desequilibrou do veículo. Gente, depois de uma jornada de trabalho na Manei, imagina? Ah, é trágico, né? O Fantone vai contar sobre esse acidente com o ciclista e fatal, né, Fantone? Nicomedes, no segundo acidente, em sequência, nós falamos há pouco do primeiro na Serra do Nicolete, um outro acidente aconteceu, um acidente inusitado, inédito esse ano. Foi um atropelamento com vítima fatal, com ciclista. Segundo informações, o ciclista identificado como Odair Janes Barbosa, ele transitava com uma bicicleta pela pista auxiliar da BR-116 e ao lado dele passou um caminhão baú. E a informação de algumas testemunhas é que o ciclista teria desequilibrado em função da presença do caminhão baú do lado dele e a falta de espaço. E existe ainda o problema da canaleta, que é bem profunda no local. E ao desequilibrar e cair, até porque o ciclista transportava uma cesta básica, segundo informações, ele havia acabado de sair do local de trabalho dele, tinha recebido essa cesta básica, estava a caminho de casa para levar os alimentos e isso pode também ter contribuído para que ele perdesse o controle. Mas quando ele caiu, ele foi atropelado pelo caminhão. Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária, que passava pelo local, assumiu a responsabilidade de controlar o trânsito, porque a situação estava já bastante tumultuada em função do primeiro acidente na Serra do Nicolete. Então, essa equipe da Polícia Militar Rodoviária teve que assumir o controle até a chegada da equipe da PRF e conter também os parentes que chegaram bastante descontrolados, em pânico com a situação, Nicolete, desse acidente. Vale ressaltar que o Odair Janes Barbosa, ele trabalhava para uma construtora que presta serviços na limpeza urbana de Teoflotone. Então, vai aqui os nossos sentimentos, a família. E o que se pede, Nicolete, é que as pessoas tenham cuidado com relação a esse trecho perímetro urbano de Teoflotone, que é bastante movimentado e as pessoas precisam ter um pouco mais de cuidado para evitar acidentes graves, Nicolete. Tarde da outra vez, eu comentei contigo, né, Fantone? Quando eu estive aí, achei muito tumultuado, com motocicleta para lá e para cá, bicicleta no meio. É, aí é um trecho importante, né, que a 116, eu sempre falo aqui, né, na abertura a gente mostra ela aqui na imagem do telão aqui, né, a partir da câmera instalada aqui na Vila Rica. É uma rodovia que transporta o progresso no nosso Brasil, né, liga o Brasil de ponta a ponta, né. Então tem um fluxo muito intenso. Aí na área urbana, gente, tem que ter muito cuidado. Olha a canaleta lá, um desequilíbrio. Provavelmente é isso, né, que o Fantano comentou que estava aí na ocorrência, né. Um desequilíbrio. Afunda para a canaleta uma das rodas, pronto. Não tem como mais. Eu duro que a pessoa se caísse para o lado de lá, talvez sobreviveria, né, mas cai para o lado de cá, onde está a carreta aí. Meu Deus, meu Deus. O Filipe fez um comentário interessante, né. Nós começamos o Balanço Geral contando desse acidente gravíssimo na Serra do Nicolete, BR-116, com uma morte de quatro feridos. E agora esse atropelamento com morte aí desse ciclista, também na 116, em Teoflotone. Mas nós estamos naquele período da férias seguras, né. É, mas também, Filipe, a gente estava um dia desse aqui com maio amarelo e quantidade de acidente que a gente falou aqui não é brincadeira, né.